P. 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 Orgulho. 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 P. 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 Escova. 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 Nariz. 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 Orar. 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 Lavar. 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 JOELHO 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 FÁBRICA 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 CADERNO 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 PÉ PÉ ORGULHO ORGULHO PESCOÇO PESCOÇO ESCOVA ESCOVA NARIZ NARIZ ORAR ORAR LAVAR LAVAR JOELHO 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 FÁBRICA 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 CADERNO 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 CORPO 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 Fritar Relógio 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 Volta 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 Compreendo 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 Barato 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 Palco 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 Patrão 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 Interruptor 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 Corpo Corpo Choro Choro Fritar Fritar Relógio Relógio Volta Volta Compreendo Compreendo Barato Barato Palco Palco Patrão Interruptor Interruptor Tor 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 Riz 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 Colocar 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 Passar 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 Através 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Kints 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 Hagia 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 Saia 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 Fumaça 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 Tor Tor Rir Rir Colocar 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 Passar 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 Através Através Por aí Por aí Por aí Por aí Quente 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 Águia 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 Saia 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 Fumaça 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 Tigela 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 Almoço Cadeira 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 Aprender 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 Azul 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 Boa 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 Guarda 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 Músculo 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 Vivo 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 Mosca 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 Tigela 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 Almoço Almoço Cadeira Cadeira Aprender 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 Azul 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 Boa 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 Guarda 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 Musca Beb Pensa Musca Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Server Ferver Tênis 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 Sobrinha 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 Somente 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 Estude 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 Conforme Cofam 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 Erros 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 Falar 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 Puxar 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 Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ferver 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 Sobrinha 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 Arroz Arroz Falar Falar Puxar Puxar Depois de Depois de Depois de Depois de Mate 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 Peito 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 Facium 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 Comida 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 Pegue 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 Pega Em 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 Lápis 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 Faca 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 Vender 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 Depois de Depois de Mate Mate Peito Peito Fácil Fácil Comida 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 Pegue Pegue Em 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 Lápis 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 Faca 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 Vender 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 Amor 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 Finum 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 Cres 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 Comprar 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 Tio. Góonpes. 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 Frio. 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 Ensinar. 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 Amor. Amor. Finum. Finum. Pópto. Pópto. Crescer. Crescer. Comprar. Comprar. Tesouras. Tesouras. Tio. Tio. Rompas. Rompas. Frio. 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 Ensinar. Ensinar. Verifica. 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 Veja. 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 Sozinho. 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 Caminhar. 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 Filha. 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 Baixo. 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 Dar. 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 Cofinho. Cofinho. Corfinho. Corfinho. Geleia. 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 Academia. 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 Verifica. Verifica. Veja. Veja. Sozinho. Sozinho. Caminhar. Caminhar. Filha. Filha. Baixo Baixo Dar Dar Cofinho Cofinho Geleia Geleia Academia Academia Moeba 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 Sonho 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 Odium 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 Enviar 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 Cola Cola Cola, cola, cola Gato, gato Gato, gato Enel 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 Wats 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 Nublado 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 Azidar 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 Moeda Moeda Sonho Sonho Odio Odio Enviar 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 Cola Cola Gato 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 Anel 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 Wats 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 Azidar 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 Ombro 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 Dança 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 Pergunte-se Acertar Acertar Desculpa 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 Buraco 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 Alto 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 Ampla 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 Tor Torre 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 Ombro Ombro Dança Dança Preocupação 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 Pergunte-se Pergunte-se Acertar 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 Desculpa 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 Buraco Buraco Alto 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 Ampla 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 Torre Torre O Longo 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 Pausa 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 Manter 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 Negrau 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 Amiga 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 Família 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 Ponto 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 Vê tata Vê tata Vê tata Vê tata Desenhar 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 Difícil 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 Longo Longo Pausa Pausa Manter 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 Degrau 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 Amiga Amiga Família 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 Desenhar Difícil Difícil Vulaibol 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 Certo 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 Placa 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Descansar 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 Gravata 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 Segue 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 Esporte 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 Bravo 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 Meçã 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 Vulaibol Vulaibol Certo Certo Placa Placa Sala de aula Sala de aula Descansar Descansar Gravata Gravata Segue Segue Export Export Bravo 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 Messin Messin Aeronave 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 Transportar Senhorita 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 Pequeno 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 Casar 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 Agora 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 Dormir 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 Mover 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 Inferior 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 Conhecer 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 Aeronave 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 Transportar Transportar Senhorita Senhorita Pequeno 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 Casar Casar Agora 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 Dormir 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 Mover 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 Inferior 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 Conhecer 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 Camisa 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 Açúcar 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 Nadar 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 Joqueta 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 Carne 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 Avô 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 Quero 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 Muito Clima 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 Osso 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 Camisa Camisa Açúcar 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 Nadar 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 Joqueta 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 Carne 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 Avô 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 Quero 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 Muito 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 Clima 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 Osso 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 Rato 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 Régua 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 Vot Fortuna Contagem Ponto Ponto Aguarde 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 Sujo 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 Cão 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 Língua 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 Rato Rato Régua Régua Voto Voto Fortuna Contagem 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 Ponto Ponto Aguarde 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 Sujo 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 Cão 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 Língua 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 Chic 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 Grand Grande 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 Brasso 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 aluna pipa pegar 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 pai 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 carne de porco 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 Medo Medo Costeleta 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 Fique Fique Grande Grande Braço Braço Aluna Aluna Pipa Pipa Pergar Pergar Pai Pai Carne de Porco Carne de Porco Medo 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 Costeleta Costeleta Castanho 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 Memória 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 Corre Cor 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 Ftbol 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 Feliz 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 Gostar 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 Porta 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 Mau 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 Vejo 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 Dedo 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 Castanho Castanho Memória 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 Cor 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 Ftbol Ftbol Feliz 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 Gostar 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 Porta 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 Mau Mal 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 Vejo 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 Dedo 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 Viver 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 Velho 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 Pu'r Por 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 Esperar 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 Val 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 Fracum 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 Fraco Bonita 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 Ausentes Ausentes Ausente Ausente Viagem 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 Trabalho 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 Viver Viver Velho Velho Por Por Esperar Esperar Val 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 Fraco 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 Viagem Viagem Trabalho 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 Faço 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 Vaca 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 Imagem 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 Chão 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 País 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 Professor 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 Selvagem 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 Grosso 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 Virar 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 Faço Faço Vaca 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 Bode Bode Imagem Imagem Chão 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 País 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 Professor 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 Selvagem 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 Mensagem 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 Páte Pat 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 Mão 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 Ambos 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 Mudança 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 Amarbo 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 Saltar 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 Exame 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 Osso 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 Leva 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 Mensagem Mensagem Pad 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 Mão 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 Ambos 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 Mudança 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 Amarbo 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 Saltar 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 Exame 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 Osso 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 Leva 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 Lição 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 Mandar 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 Querida 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 Serpente 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 Iroi Urs Urso 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 Ter 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 Dinheiro Com licença Com licença Apagador 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 Lição Lição Mandar Mandar Querida Querida Serpente Serpente Herói Herói Urso 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 Ter 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 Dinheiro 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 Com licença Com licença Apagador Apagador Toque 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 Amarelo 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 Vido do pé Vido do pé Dedo do pé Dedo do pé Cavalo 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 Fora 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 Giz 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 Preencher 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 Cultar 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 Pão 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 Contar 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 Toque Toque Amarelo 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 Dedo do pé Dedo do pé Cavalo 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 Fora Fora Giz 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 Preencher 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 Cultar 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 Pão Pão Contar Contar Mãe 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 Dirigir 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 Obrigado 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 Feio 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 Pão 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 Usar 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 Escolher 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 Cinzento. Mãe. Mãe. Dirigir. Dirigir. Obrigado. Obrigado. Feio. Ponte. Ponte. Porco. Porco. Usar. Usar. Ervilha. Ervilha. Escolher. Escolher. Cinzento. Cinzento. Morrer. 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 molhado 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 apreciar 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 venha esperança 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 rã 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 coelho rã 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 molhado apreciar apreciar venha venha esperança esperança rã rã coelho coelho bombeiro bombeiro borboleta borboleta baixa 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 filho 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 chegás 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 pele 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 na l encontramos encontrar 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 jobs Vezibol. 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 Ler. 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 Peão. 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 Jardim. 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 Baixa. Baixa. Filho. 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 Chegar. Chegar. Péle. Péle. Encontrar. Encontrar. Vezibola. Vezibol. Vezibol. Vestem. Vestem. Ler. Ler. Leão. Leão. Leão Jardim Jardim Peixe 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 Preto 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 Bicicleta 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 Empurrada 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 Uralha 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 Perna 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 Verde 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 Enfermeira 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 Seco 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 Forte 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 Ficleta 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 Perna Verde Verde Enfermeira Enfermeira Seco Seco Forte Forte Sentar 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 Calça 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 Atrás 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 Água 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 Sobrinho 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 Ótimo 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 Velozes 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 Cozinhar 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 Sentar, sentar, calça, calça, atrás, atrás, água, 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 sobrinho, sobrinho, reposa, reposa, ótimo, ótimo, velozes, cozinhar, cozinhar, oficial, oficial, precisar, 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 dente, 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 mentira, 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 ventoso, 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 exposição, 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 boca, 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 chapéu, Chapeu 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Lugal 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 Flor 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 Precisar Precisar Dente Dente Mentira Mentira Ventoso Ventoso Exposição Exposição Boca 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 Chapeu 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 Para trás Para trás Legal 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 Flor Flor Segredo 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 Vai 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 Crong 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 Gran na XL Olho 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 Avô 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 De volta De volta De volta De volta Pintura 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 Escrever 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 Sangue 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 Doces 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 Segredo Vai 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 Cronograma Cronograma Olho Olho Avô 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 Escrever Sangue Sangue Doces Doces Cheio 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 Estômago 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 Cortar 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 Elogio 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 Bambida 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 Bebida E o gás 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 Cedo 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 prata 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 frango 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 cura 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 cheio cheio estômago estômago cortar cortar elogio elogio bebida bebida o o o o o cedo o o o Prata, 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 frango, frango, cura, cura, trancar, 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 contra, 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 terminar, 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 frumiga, 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 cotovelo, 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 gás, 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 golpe, 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 tia, 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 doce, 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 assar, 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 trancar, trancar, contra, 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 terminar, 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 formiga, formiga, cotovelo, 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 gás, 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 golpe, 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 tia, 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 doce, 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 assar, 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 alvum, 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 MÉDICO CONVITE 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 JOVEM 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 CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ VIR 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 PENSAR 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 LOG COZINHA 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 PATO Pato. 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 Bravo. 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 Houve um. Houve um. Médico. Médico. Convite. Convite. Jovem. Jovem. Café da manhã. Café da manhã. Ver. Ver. Pensar. Pensar. Cozinha. Cozinha. Pato. Pato. Bravo. Bravo. Responda. 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 Pimenta Dentista 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 Vitória 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Comeres 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 Rápido 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 Fresco 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Responda Responda Romance Romance Pimenta 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 Dentista Dentista Vitória Vitória Perdeira Pedir emprestado Pedir emprestado Pimenta Comem Aportada Comeres Rápido Rápido Fresco Fresco Com sede Com sede Elefante 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 Polgar 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 Chuteiras 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 Livro 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 Darf 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 Gritar 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 Latido 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 Sanduíche 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 Pegaço 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 Outono 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 Elefante Elefante Pegaço Pulegar Chuteiras Livro Livro, garfo, garfo, gritar, gritar, latido, latido, sanduíche, sanduíche, pogar, pogar, outono, outono, experimentar, 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 prisão, 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 Dizer 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 Tubarão 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 Cantares 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Verbeiro 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 Humano Conversa 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 Caro 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 Experimentar Experimentar Prisão Prisão Dizer Dizer Tubarão Cantares Cantares Floresta Floresta Verbeiro Verbeiro Humano 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 Conversa 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 Caro Chantar 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 Policial Policial Casal 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 Quezal Sorriso 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 Socorro 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 Claro 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 Triste 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 Bolsa 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fêmea 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 Jantar Jantar Policial 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 Casal Casal Sorriso 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 Socorro 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 Bolsa, eu vou, eu vou, fêmea, fêmea, presente, presente, presente. Juntos, 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 refeição, refeição. Refeição, refeição, imenso, imenso. Imenso, imenso. Louco, 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 louco. Lento, lento, lento. Cor, 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 cor. Doente, doente, doente. Doente, doente. Novamente. 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 Alegria. 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 Presente. Presente. Juntos. Juntos. Refeição. 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 Imenso. 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 Louco. Louco. Lento. Lento. Cor. Cor. Doente. 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 novamente, novamente, alegria, alegria, tartaruga, tartaruga, costa, 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 visita, 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 mesa, 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 caçar, 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 vegetal, 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 roze, 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 ents, 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 jardins, lógico, jardins, lógico, jardins, lógico, jardins, lógico, jardins, lógico, jardins, lógico, leite, Leite 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 Tartaruga Tartaruga Costa Costa Visita Visita Mesa Mesa Caçar Caçar Vegetal Vegetal Rocha Rocha Antes Antes Jardins Lógico Jardins Lógico Leite 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 Leite